Alô amigos do Ponta Porã Informa, tudo bem com você? Pois é, nós estamos aqui na Trucline em Ponta Porã. Você é meu amigo caminhoneiro, você que tem a sua caminhoneta, você que tem o seu veículo diesel, conhece a Trucline? Já fez uma visita da Trucline? Ainda não? Se você não fez uma visita, olha o seguinte, a Trucline, ela conta aí com peças para Mercedes, Scania, Volvo, Volks, Ford, caminhões e VECO, peças diesel. Se você precisar do atendimento especial da Trucline, peças diesel, nós temos aí os nossos entregadores, os nossos moto-entregadores que vão até você. Telefone 3432-2700 e o WhatsApp 99624-519. 99624-519. Falou então? Pois é, galera. Para você que está aí sempre com a gente, nós estamos aqui na Trucline. Tudo bem com você? Segunda-feira começando e nós já começamos visitando o comércio da cidade de Ponta Porã. Como eu disse, se você tem o seu veículo, caminhão ou caminhoneta diesel e precisa de peças e acessórios, faça uma visita à Trucline. Eu vou mostrar um pouquinho do que a Trucline tem para oferecer para você, como é que é o atendimento aqui, como é que funcionam as coisas aqui na Trucline. Tudo beleza? Você viu a fachada e nós vamos chegar por aqui, olha. Já tem aqui a torre de álcool gel aqui para você fazer a sua higienização. Estamos falando também da promoção de baterias. Temos a bateria estrada e ele era aqui, com promoção especial para você. Tem a rapaziada atendendo aqui. Aí, meu irmãozinho, dá um tchauzinho aqui. Olha lá, o outro já está fazendo uma entrega ali. Tudo bem? Você vem para cá, olha. Temos acessórios. O acessório que você precisa tem aqui para você. Temos correias lubrificantes aqui, olha. Galera, pode vir para cá que você vai ser super bem atendido. Olha aí, amigão, dá um tchau aqui, ponto por informar. O pessoal está aqui, todo mundo de máscara. E nós temos um recado todo especial para você. Promoção hoje aqui, hein? Eu vim aqui para falar da promoção. Promoção em paralamas para bitrem. O bitrem, o seu bitrem está precisando de paralamas? Olha só aqui a promoção para você. Temos esse estoque aqui esperando você. Então, venha para cá e confira. Aqui na Trucline, na Marechal Floriano, em Ponta Porã, na Marechal Floriano 705. Precisou de paralamas para o seu bitrem? Vem para cá. Precisou de peças e acessórios? A Trucline tem para você. Então, temos acessórios especiais para você. E a promoção da bateria, né? Olha, a galera que quer trocar a bateria do seu carro, da sua caminhoneta, você vem para cá. Promoção da bateria. A cada cem reais em compra da bateria Moura. Moura Moto. E olha, o Nubel, você concorre a essa bicicleta sensacional aqui para você passear aqui na nossa ciclovia. Então, vem para cá, meu amigo. Vem para cá, você, minha amiga, que quer comprar a bateria para o seu veículo. Temos tudo que você precisa para o seu caminhão, para a sua caminhoneta. Temos acessórios. Olha os acessórios aqui para o seu caminhão. Dá uma olhada. Confira só esses acessórios aqui, olha. Acessórios de primeira linha para você. Então, a Trucline espera você. Espera você com tudo que você precisa. Você vem aqui, a equipe está pronta para atender você. Se você precisar da entrega na oficina, precisar da entrega onde está o seu caminhão ou a sua caminhoneta, a Trucline conta com a equipe para fazer a entrega. Então, venha para a Trucline. Peça os dias. Faça uma visita e confira o que nós estamos falando para você. A Trucline fica aqui na Marechão Floriano 705. Você pode acessar a Trucline no 34319868 ou 99624519. E tem as redes sociais, hein? Entre no Instagram, Trucline PP. Entre no Facebook da Trucline. Você vai ficar conferindo tudo o que acontece aqui na Trucline para você. Esperamos você. esperamos a sua visita. Precisou de peças para Mercedes, Scania, Volvo, Volks, Ford, caminhões e Iveco. A Trucline tem para você. Venha para cá, faça uma visita e confira o que estamos falando. Trucline em Ponta Porã.